Oi pessoal, aqui quem fala é a deputada estadual Ana Campagnolo, direta da Assembleia Legislativa de Santa Catarina para atualizar você do que está acontecendo aqui. Bem pessoal, na sessão ordinária de hoje, dia 24 de novembro, entre os muitos assuntos trazidos pelos deputados nós tivemos a preocupação com a estiagem que está tomando principalmente a região oeste do estado várias queixas, reclamações em relação à postura da governadora com esse assunto e vários outros reclamando que ela tem viajado pelos municípios, tem feito visitas de cortesia, mas não tem apresentado resultados efetivos e nós, entre os vários assuntos que foram tratados aí na sessão ordinária, trouxemos o nosso projeto de lei 0357.5 de 2020 você deve ter acompanhado recentes polêmicas acerca do pronome neutro e se você é do meio conservador e já está há algum tempo acompanhando os nossos grandes expoentes os grandes teóricos do movimento conservador de hoje em dia você conhece o psiquiatra, o psicólogo professor Jordan Peterson o Jordan Peterson é um professor universitário que ficou extremamente famoso, conhecido no mundo todo depois de ter se negado a usar os pronomes neutros no Canadá após a aprovação da lei C16 e vocês têm visto que esse assunto chegou aqui também é um assunto bem antigo se for encontrado na literatura feminista a feminista Monique Wittig há muito tempo já fala que a luta feminista começa pelo controle da linguagem e já há muito tempo sugeria esses pronomes neutros a fim de propagar as ideias de ideologia de gênero ou do feminismo radical, ou seja, do feminismo em si enfim, esses assuntos que chegaram agora ao nosso país, ao nosso estado estão agora também nas atas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina nós apresentamos este projeto de lei visando proteger o direito dos estudantes catarinenses a uma educação da língua portuguesa de acordo com a norma culta e para você saber um pouquinho mais sobre esse projeto de lei que nós apresentamos aqui na LESC assistam o meu pronunciamento de hoje na sessão ordinária eu vou começar meu pronunciamento com um vídeo, vão até entender que este vídeo é interesse próprio já que eu tenho um bebê recém-nascido em casa mas eu gostaria que os senhores prestassem atenção embora soe bastante cômico a princípio, tenho certeza que fará sentido em seguida Enquanto eu cuidava da minha filha, tentando acalmá-la, eu comecei a procurar músicas infantis e encontrei essa e aí fiquei bastante impressionada com a simplicidade, como as crianças se apegam e gostam de qualquer coisa extremamente boba mas foi aí que eu me lembrei que isso não é uma peculiaridade das crianças parece que alguns universitários, alguns artistas brasileiros também estão cedendo a essas infantilidades e a essas bobeiras e não somente artistas e universitários, mas também professores, formadores de opinião até políticos, reitores de universidades, diretores de escolas e eu vou mostrar para os senhores dois vídeos outros bem curtinhos para mostrar como essa linguagem do E aí, do sapo não lava o pé que é extremamente infantil, que é extremamente bobo como uma coisa desse tipo consegue minar a cabeça de pessoas que deveriam ter autoridade intelectual ela e ele vai virar ilhi, dela e dele vai virar dili, aquela e aquele vai virar aquili nela e nele vai virar nili, essa e esse vai virar isse, daquela e daquele vai virar daquili desta e deste vai virar diste, sua e seu sui, nossa e nosso noce, minha e meu vai ficar minhe um exemplo, eles são amigos, como vai ficar isso se eu for colocar no neutro eles são amigues outros exemplos, João deu um beijo nela ou João deu um beijo nele como fica no neutro, João deu um beijo nili outro exemplo, seu amigo veio aqui ele gosta muito daquela nossa amiga Júlia como fica isso no neutro sua amiga veio aqui ele gosta muito de nosso amigo Júlia parece só uma bobagem de um aluno universitário mas não é, isso aqui já está virando tão sério que até artistas e formadores de opinião estão falando sobre esse assunto pode colocar por favor bom, eu estou aqui falando sobre coisas que eu aprendo com minha amigues eles que são não-binares mas eu acho que é é também sobre pessoas que não se identificam nem com gênero nem com outro que gostam de usar o pronome neutro tipo, amigue aí ao invés de ela ou ele pode usar ili ou elo então são pessoas que estão avançando ainda mais que não é ela e nem ele exato é o elix, não é alguma coisa assim? elix, ili, de ili para ili ou para elo que são esses pronomes neutros para não ter nenhum pertencimento não é homem nem mulher, é não binário isso parece uma piada mas algumas instituições públicas já estão adotando o pronome neutro e algumas escolas, como é o caso do Colégio Liceu Franco Brasileiro uma escola brasileira já está adotando essa transformação na linguagem e esta é uma pauta feminista e LGBT é uma alteração no idioma que dizem os agentes das pautas gaysistas que servem para combater o preconceito contra pessoas não binárias ou seja, 0,0001% da população mundial que não se considera nem homem e nem mulher isso parece muito bobo mas outros países como por exemplo países que falam língua hispânica já tiveram que se pronunciar sobre isso oficialmente então por exemplo a Real Academia Espanhola já teve que emitir e emitiu em 2004 um informativo da Real Academia Espanhola sobre expressão violência de gênero e nesse informativo teve que definir finalmente de uma forma legal e oficial qual seria o uso da língua espanhola definindo e escolhendo então por exemplo nesse documento extenso que por exemplo as palavras tem gênero e as pessoas tem sexo então eu não posso dizer violência de gênero porque gênero só o que tem são as palavras as pessoas não tem gênero tem sexo enfim, dentro desse documento oficial da Academia Espanhola também consta a reprovação oficial do governo, do Estado em todos os países que falam língua espanhola essa adaptação linguística como isso já está chegando no Brasil em documentos públicos e nós já temos visto também o povo brasileiro esquecer as normas do idioma brasileiro quando nós dizemos assim boa tarde a todos e todas boa tarde aos deputados e deputadas nós já estamos nos esquecendo que o deputados ou todos já é suficientemente neutro para que não precise ser complementado então diante do perigo desta bobagem chegar às instituições públicas às escolas catarinenses nós apresentamos um projeto de lei de número 0357.5 de 2020 que foi protocolado na semana passada que estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes de aprender a língua portuguesa de acordo com a norma culta e o nosso projeto de lei tem poucos artigos mas basicamente ele garante aos estudantes aqui do Estado de Santa Catarina o direito de aprender em português ou a língua portuguesa somente de acordo com o vocabulário ortográfico da língua portuguesa e da gramática elaborada nos termos da última reforma ortográfica da comunidade dos países de língua portuguesa CP, LP parece uma bobagem mas como eu mostrei para os senhores várias escolas do Brasil já estão adotando o pronome neutro países já estão na nossa frente se precavendo contra esse caso nós temos também o artigo 2º que define que esse projeto de lei se aplique a toda a educação básica no artigo 4º definimos quais serão as sanções para os agentes públicos civis que desrespeitarem essa norma no artigo 5º nós definimos que a Secretaria de Educação deverá empreender todos os meios necessários para a valorização da língua portuguesa culta em suas políticas educacionais e para concluir vocês viram o parecer de universitários vocês viram até artistas da Globo se pronunciando a favor do pronome neutro eu gostaria de encerrar com um parecer técnico de uma professora de português que esclarece porque esta linguagem neutra ou esse uso de pronomes neutros deve ser evitado não somente em Santa Catarina mas em todo o Brasil obrigada nos últimos tempos o dialeto não binário conhecido também como linguagem neutra ou como linguagem não binária tem feito parte de diversas discussões na internet se você ainda não sabe do que se trata eu vou explicar pessoas não binárias ou seja pessoas que não se identificam nem com gênero masculino nem com gênero feminino fizeram um movimento por meio do qual elas pedem para que palavras como menino e menina não sejam utilizadas e no lugar dessas palavras utilizaríamos menine com a letra E no fim ou menina nem sei pronunciar com arroba no fim ou com X no fim meninex de modo a não explicitar o gênero da pessoa a quem você se refere então eu Cintia Chagas professora de português estou aqui justamente para mostrar para vocês que não há absolutamente nenhum respaldo científico linguístico o único respaldo que há é emotivo é ideológico e nada mais a língua portuguesa veio do latim no latim havia o masculino feminino e o neutro na passagem do latim para o português o que houve o neutro se tornou o masculino ou seja o masculino que nós temos hoje já cumpre o papel do neutro por exemplo quando alguém diz boa noite a todos e a todas essa pessoa está sendo redundante porque todos já engloba todas a modificação que eles pedem linguisticamente não faz o menor sentido por exemplo algumas palavras na língua portuguesa terminam em a mas não se referem a pessoas do sexo feminino necessariamente por exemplo a palavra dentista a dentista dentista termina com a letra a mas eu também vou ao dentista dentista pode ser homem dentista pode ser mulher de linguisticamente esse dialeto não fazer o menor sentido ele mais exclui do que inclui por exemplo os surdos como uma pessoa surda vai fazer a leitura labial se o interlocutor fizer a utilização do dialeto não binário como compreender meninex meninex o outro com arroba é impossível parece uma piada até né fora os cegos os cegos utilizam softwares de leitura esses softwares não vão fazer a tradução do dialeto não binário para a compreensão deles por fim temos também os disléxicos hoje 7% das crianças que estão em fase escolar são disléxicas nós vamos comprometer o aprendizado dessas crianças que já tem dificuldade mais ainda aqui no Brasil nós temos a academia brasileira de letras não é verdade? pois é lá na França eles têm l'académie française que é um órgão que cumpre o mesmo papel da academia brasileira de letras aqui esse movimento vem ocorrendo na França também e l'académie française se pronunciou eu vou ler o que eles disseram abre aspas frente frente a essa aberração inclusiva a língua francesa está em perigo mortal em perigo mortal então eu gostaria de deixar claro aqui que o meu posicionamento de quase todos os professores de português do país e o posicionamento da deputada Ana Campagnolo não tem a ver com nada contra as pessoas não binárias mas com a defesa da língua portuguesa que é o nosso maior e melhor patrimônio